Aquele Gear é um modelo ultra secreto e experimental de Kislev. É natural que Aver esteja procurando por ele. Legal isso. Ah, posso controlar. Só para não sofrer do trauma do Chrono Trigger vou salvar mais uma vez. Não dá para sair daqui, mano? Ah, dá. Deve ser por aqui. Ué, a gente está preso em uma cadeia? O que porra é essa? Boa ideia. Vamos descansar. Hora prometida, caralho. Mano, esse doutor sabe de muita coisa. Ele é um filho da mãe, cara. Ele sabe de muita coisa. Esses efeitos 3D maravilhosos. Dá para entender porra nenhuma dessa cena. Sim, a hora prometida. Nós somos o povo que foi expulso do paraíso e forçado a viver de forma cruel na superfície da terra. Nós, que habitamos essa terra, voltaremos à presença de Deus no paraíso para lá viver eternamente. Recomendo que salve. É, Galego, realmente, cara. Rodolfo comprou também o Hapsberry e está esperando chegar. Cara, você vai gostar demais. O meu eu demorei para sacar como que colocava ele no Wi-Fi para poder transferir os jogos. Então eu consigo ligá-lo, aí eu entro na rede aqui pelo PC e transfiro os jogos pelo Wi-Fi. É bem fácil, cara. Mas eu demorei para pegar o jeito. O Galego quer o que? Você roubou uma moto e um robô, caralho. É cadeia mesmo, cara. Eles querem ressuscitar alguém que eu acabei esquecendo de ler. Esse doutor é dessa civilização mais... É... É... Superior, né? Eu ia falar... Ele é. Ele deve ser algum infiltrado aqui. Olha lá, Majestade. Esse é o fim. É, ele é um servo desses caras. Certeza. Cara, essa mudança de câmera. Pegando esse bloco que a gente estava vendo meio isométrico e colocando na lateral. Eu acho muito legal esse tipo de jogada de câmera. Olha o tiro de sniper. É só um binóculo. Eu pensei que era um sniper gigante. Gundan Double Zero, tá ligado? Aquele cara que só atira de sniper. Puta, Gundan Double Zero é bem legal. Sem dúvida. É o modelo de Kislev. Deve ser o gear roubado que estamos atrás. De qualquer modo, nós não vamos de maneira alguma deixar os caras... É... De chacã com isso. De chacã com isso. Ah, o Rafael tá dizendo que naquela fala que ele disse dos jogos da Sony é porque ele foi irônico em dizer que a Microsoft esquece e o mais importante são os jogos. E por isso sempre fica atrás da Sony. Na nossa discussão de retrocompatibilidade, essa questão toda da Microsoft e Sony, essa briga de mercado aí. Chegou o Alfred. Alguém aqui quer uma bebida? Todo mundo tem tapa-olho nessa porra dessa unidade? Olha lá. Mais um tapa-olho, mano. Porra, tanta tecnologia e vocês usam vela, caralho? Olha lá, esse jogo de câmera aproximando, girando pra cima. É bem legal isso. É, tapa-olho porque é aquele clichê de pirata, realmente. É, tipo... É, tipo... É... 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 O cara é o capitão e você fica palpitando? O cara é o capitão e você fica palpitando? É tudo quanto é lado agora, cara. Você quer um baú? Me ajuda aí, câmera, porra! Eu vou voltar porque eu quero ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Não afunda não, mano. Vai! É tão lento mesmo. Aqui é o lugar onde eu estava preso. Vamos ver aqui. Uma sala grande. Outro baú. Eu sabia que ia ter outro baú. Mano, eu estou reparando que a areia está realmente subindo no pescoço dos caras. É melhor a gente correr para lá, mano. Vai, 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 vai! Isso! Sobe! Subiu! Ah, legal! É, não tem nada aqui embaixo. Abaixo! Opa! Baúzinho! Batalha randômica aqui dentro! Caramba, mano! Eita porra! Quanta gente! Ele fez um peteleco, mano! Que da hora! Vamos lá! Ah, agora é isso aqui, tá. Cara, adorei esse esquema de combo aqui. Não, para de atirar, mano! Ah, o doutor já tem mais HP agora. Filha da puta! Jogou uma granada aqui. Ah, o doutor desviando dos ataques, mano. Da hora! MGC Gameplay chegando na live aí, mano. O jogo tá lindo demais, cara. É, Galego! Realmente, é vício de jogador de RPG. Tem que explorar tudo, tudo! Arcano! O que é isso aqui? Restaura HP. Ah, é uma boa! Vou restaurar meu próprio HP e deixa o Fei com... Os combos. É, mano! O MGC falou que jogou muito Xenogears. Legal, cara! Eu sempre quis jogar. Olha o combo dele! Que da hora! Esse aqui é o louco, cara! Eu tô apertando o triângulo e esqueço que o triângulo é para pular. Equipamento, e aí? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Ah, tá! Nossa, tem um texto aqui embaixo dizendo quem é que eu tô escolhendo. Tá, o Fei tem defesa... Aqui tem defesa 21, aqui tem 19. Então... Ué! Dá para colocar outra roupa também? Deixa eu ver... Ah, tá! É só de um tipo! Entendi! Aqui é mira, aqui é evasão e aqui não tem nenhum status. Ah, tá! Saquei, saquei! E a arma aqui? Dá para trocar? Não tem, né? É! Essa HUD aqui é meio bagunçada, mas a gente pega o esquema. Marcos Oliveira, Xeno Gris é vida, mano. Eu amo esse game. O MGC tá falando. Esses estilos de batalha são top. Isso que falta nos jogos de hoje. É... Que nem o XV eu tô jogando, mas não é como o Final Fantasy. É, o Final Fantasy XV... Ai, eu... Eu não vou destilar meu ódio novamente no XV, porque ele não merece ser tão citado assim. Cara, vamos fugir desse... Desse... Acho que é nave, né? Sei lá... Submarino... Não sei que meio de transporte nós estamos, mas ele tem que fugir daqui porque tá afundando, cara. O ataque dos inimigos realmente pegou a gente surpresa. grown-up. Nossa, essa animação de combat é muito tesão, cara. Muito legal. Olha, de outra granada... Aqui é da mãe. Restaurei HP do Faye. Agora o Faye vai atacar aqui. É, deu certo. O Faye evoluiu, pegamos o Aquasol, é bom. Porque realmente eu tenho pouco Aquasol aqui. Bom, aqui embaixo vai ter algum baú, não vai? Não? Não dá pra subir aqui? Também não. Caralho, tem gente pra cacete aqui, mano. Bom, economizei um pouquinho de ponto, porque aí eu posso no outro turno dar um combo gigante agora. Quer ver, ó, com o Faye. Bom, economizei um pouquinho de ponto, porque aí eu vou fazer um combo gigante agora, mas eu vou fazer um combo gigante agora, mas eu vou fazer um combo gigante. esse como é muito legal olha isso cara sai voando mano eu já perdi para onde eu estava ainda carai o doutor deixou a gente estou movendo o gancho na direção do cockpit ah tá beleza a gente vai entrar no robô agora ainda bem que ele não caiu caralho que controle é esse eita não 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 volta não ai mano me ajuda ai puta como eu sou burro para controlar ainda bem que o jogo corrige é que tá tremendo essa é a desculpa tá tremendo tudo aqui esses são os death blows você aprende fazendo comandos de botões pré definidos a brendo viana tá falando rpg que estou mais focado são os da bioware como baldur's gate e dragonade é mano dragonade eu joguei o origenzão ah esqueci o último que saiu o último que saiu inquisition gostei vai lá já espião e aí 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 já fazer um cockpit maior para pelo menos duas pessoas né e aí e aí eu me imagino e aí e aí O desenho arquitetônico falando Caneda, esse jogo ficou em último Na enquete que você fez E é justamente ele que você tá jogando Não, aquela enquete na verdade era pra saber Quais vocês gostam mais de assistir Não necessariamente significa Que seria o que eu iria jogar hoje Porque eu preciso jogar todos eles E eu não tô Hoje mesmo eu não tô afim de jogar Final Fantasy E aí o meu plano Era jogar Chrono Trigger Só que eu perdi o save Então já que eu tava com o Hapsberry ligado Falei não, vai o Xenogears E me empolguei, cara Xenogears aqui eu tô gostando muito da história Mas aquela enquete era só curiosidade mesmo Pra saber o que vocês estavam Quais vocês gostam de assistir mais Ser carregado nas mãos do Gears Não é tão ruim assim Assim eu pude ver que tem O que tem de tão especial Nessa Nesse robô, né É, esse automaticamente Deve ser porque Deve ser porque o Ele tem uma ligação com o robô Deve ser algo mental Essa coisa aí Se salvar sozinho E deixar os amigos afundarem na areia Você não acredita nos seus amigos? Eita porra O que que falou isso? Ah, agora é luta de meca, mano Vamos lá É, Marcos Eu concordo com vocês Talvez eles não tenham votado Por não conhecer o jogo Não é muito humano Da sua parte Deixar os seus amigos morrerem Enquanto você foge em o Gear Cara, você não vai Aguentar Três minutos de porrada comigo Não vem com essa, não Vamos lá Ué, deve ser a tradução Que tá Que não apareceu Para alguém que não quer lutar Você até que é poderoso Um modelo totalmente ambientado Então é isso Agora eu quero ele mais ainda Ambientado O que será que ele quis dizer? Bom, vamos lá Liguei o turbo Esse chute não pegou bem Caralho Quanta chicotada Eu levei aqui, mano Vamos ver o tiro de Ki Quanto que vai dar 163 Ótimo Foi um bom dano Será que eu consigo aumentar O nível de ataque Para mais do que um? Eu vou dar combo simples Aqui Para ver se aumenta Não sei se vai É, o combustível Tá acabando Caralho Zero de dano Puta merda Ainda tá nível de ataque 1 Beleza Caralho Para de me bater Para de me bater, mano É Caralho Deu até um shoryu Aqui no final Acabei perdendo a fala Eu não sei porque Ele tá fugindo Ah, eles caíram Entendi Foi o que eu te disse Porra Ah, o Galego falou Que é compartilhado O sistema de combo Então quanto mais Deathblow Eu aprendo Mais o robô Vai ter depois Eu sou um pirata Que trabalha Entre aspas Aqui É Acabou ajudando Uma coisa mais Que mudante Que mudem Que mudeme Queridet Que muderne Gostei porque o que o Feio falou agora Pô, de uma De uma floresta Pra um deserto Agora uma caverna Pra onde eu vou mais? Isso aí é brincando com o jogador Falando, meu Você já fez um monte de coisa nesse jogo Isso é só o começo É meio os produtores fazendo essa piadinha Quebrando a quarta parede com a gente Achei legal isso MGC Gameplay falou que compartilhou um vídeo meu Lá no grupo do Zap Sério mesmo, cara? Pô, obrigado Brigadão mesmo Pô, que grupo que é esse, mano? Pô, legal Muito obrigado Muito obrigado por compartilhar Vocês que gostam do meu conteúdo Dos meus vídeos Por favor Compartilhem também Os vídeos lá O canal do Canedo aí Pra galera entrar Quem curte RPG vai gostar muito Brigadão mesmo, cara Então vamos lá Vamos continuar aqui Então ele vai entrar na pare temporariamente, né? Igual aconteceu com a menina Na... Nos episódios anteriores aí Ah, a história continua Aqui Ah, o pessoal Os piratas estão Prendendo todo mundo ali Cadê o tutor, mano? Ah, o doutor Eu sabia que o doutor conhece ele Cleiton Ferreira Bom dia, cara Cleiton tem o canal No YouTube O Senpai TV Faz review de anime E mangá Sigam lá Vão lá no canal do YouTube dele Senpai TV Muito bom o canal dele Valeu por estar acompanhando a live aí, cara Valeu mesmo Dessa vez Xenogears Caramba, ele sabe até onde eles caíram? É, porque ele deve ter rastreador, né? Acreditar nele? Sim Sim, eu acredito que ele vai nos meter em problemas Mas nunca pensei que encontraria você aqui Ryu Ah, esse é o nome verdadeiro dele Não é coincidência É uma consequência inevitável Caralho É o destino Cleiton ama Xenogears Eu tô gostando, cara Nunca tinha jogado É Ryuga Você está dizendo que vai acontecer algo Vai acontecer a profecia Que você tanto diz É a raça A que vai acontecer com ele É a ним Legenda por Sônia Ruberti